Foi ontem nos municípios do Planalto Serrano e também na região oeste. Em São Joaquim, na Serra, a neve apareceu em vários momentos ontem, porque a cidade tem as condições climáticas mais propícias para o aparecimento da neve. Então, se o frio e a neve trazem turistas nessa época do ano, aqui para Santa Catarina, tudo isso também causou muitos transtornos e ainda causa. Pelo menos quatro rodovias aqui do estado tiveram que ser fechadas depois do registro de gelo na pista. O frio mais intenso também obrigou a Defesa Civil a decretar situação de emergência em São Joaquim e em outras cidades do Planalto Serrano. Equipes da área de assistência social estão de prontidão desde sexta-feira para abrigar principalmente moradores de rua. Aqui em Joinville, na região norte, seis pessoas foram resgatadas desde o final de semana até ontem à noite. Ontem foram duas pessoas. Esse fenômeno, então, que causa o frio, traz turistas, mas também causa transtornos. O frio deve continuar, mas o aparecimento de neve está descartado. O que preocupa agora é a geada negra. É um fenômeno que destrói plantações por congelar a parte interna da vegetação. Hoje de manhã, muitas cidades tiveram temperaturas negativas e também de um dígito. A menor registrada hoje foi de menos 6,2 graus na cidade de Urubici, que fica na Serra Catarinense. Além do frio, o frio também preocupa aqui em Santa Catarina. Na região do litoral, em especial Itajaí, a junção de chuva intensa e maré alta fez alagar várias ruas, mas não houve registro de desalojados até o momento. Segundo a EPAG de Serra, órgão estadual que mede o tempo aqui no estado, a chuva vai embora hoje, mas o frio continua. Nesse momento, aqui em Joinville, na região norte do estado, os termômetros marcam 6 graus. Lúcio Reza, com você. Lúcio Reza, com você.